Atualmente no universo gamer a guerra é constante entre nintendistas, sonistas e caixistas. De um lado os grandes gráficos, de outro a multifuncionalidade, de um terceiro lado a originalidade. O que você não sabe é que existe um quarto lado há muito tempo esquecido. Seguistas, gamers que cultuavam a SEGA e seus magníficos consoles na sua era de ouro. Hoje estão quase extintos. Muitos foram para a Nintendo, outros para a Sony. Seguistas, onde vivem? Pra onde foram? O que jogam atualmente? Você verá agora algo jamais visto na televisão brasileira nos últimos 10 anos. Uma reportagem exclusiva com o nosso repórter Falcon do Fox, que encontrou um ceguista de verdade, o fanboy da SEGA. Está agora ao vivo do local. Falcon, como está a situação aí no local? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Fale logo aí, por favor! Bom dia! Bom dia, Mário Estrela! Estamos aqui diretamente da rua, onde encontramos um fanático da SEGA. E pela primeira vez, nos últimos 10 anos na televisão brasileira, estamos aqui para entrevistar um ceguista aqui na rua. Vamos lá, falar com ele. Vamos aqui, acordar ele aqui. Acorda! Bora, vagabundo! Oi! Olha pra cá! Vamos entrevistar você aqui. Oi! Fala um pouco sobre você aí. Oi! Eu sou fã da SEGA e eu estou aqui na rua, porque, cara, é ruim demais essa vida atualmente de ceguista. Presta não! Presta não! Você joga algum jogo, assim, da oitava geração, de videogame, agora atual? Não, não! De forma alguma! Não, não! Presta não! Jogo da SEGA é melhor! De sempre! Jogo da SEGA! E o que você faz, assim? Você joga videogame ou você faz outras coisas? Não, não! Eu sou uma pessoa de bem! Eu sou uma pessoa de bem porque eu trabalho, tenho namorada, porque atualmente eu não gasto dinheiro com o jogo. Ah, então você não gasta dinheiro com o jogo, então você tem condições de ter dinheiro e fazer outras coisas? E por que você está morando na rua aqui? Não, não! Por que? Porque eu sou uma pessoa de bem, cara! Eu sou uma pessoa de bem! China em força é o melhor jogo do tempo! Ai, meu Deus do céu! E o que é que o senhor está achando? Olha pra cá, não fica vergonha não, que é só entrevista normal diário aqui. O que é que o senhor está achando dessa nova geração do Sonic agora, com esses novos amiguinhos dele aí que já... Não, não! Presta não! Presta não! Presta não! Presta não! Explique! O que é que o senhor explica, assim, o que é que o senhor... Presta não porque a SEGA foi inventada em Parintena e depois... Não perdoa ela não! Perdoa não! Perdoa não! Então, mas a sua sensação ao saber que a SEGA, a SEGA, ela deixou de produzir consoles para produzir jogos para outra plataforma? Não, não! Mas não presta, cara! A SEGA só era bom antigamente! Presta não! Mas presta atenção! A SEGA ainda hoje em dia produz jogos, como o Island Isolation, entre outros jogos, para outras plataformas. Mas eles passaram de fazer o console. Você acha isso um fato ruim para a SEGA ou bom? Cara, presta não! Porque a SEGA nunca fez ali não! O bom é o Sonic antigo, o Sonic antigo! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Então, Mario Estrela, você pode perceber aqui um usuário da SEGA que ainda existe hoje. É, Mario Estrela, o importante é que a SEGA continua produzindo jogos bons para outra plataforma. Mesmo o Sonic sendo ruim como é. Então, aqui fala o Falcon Fox diretamente às ruas. E ainda hoje, The Order 1886. Jogo ou filme? Game do ano ou Oscar de melhor filme? Não perca! Tá ligado com a gente? Enquanto a gente não ganha o direito da prefeitura de tampar uma rua na hora da gente filmar, né? Por isso, rapaz, ainda não dá, né? Quarto lado. Há muito tempo esquecido. Aí volta, né? Tchuuu! Por que tu falou, cara? Porque eu queria falar de novo, porque ficou pá, né? Tá ligado assim? Ficou massa! Visite a página Nintendista, a melhor página de entretenimento no Brasil sobre a Nintendo. O link está na descrição.